Música Olha a noite desse domingo, a nossa equipe de reportagem da TV Difusora Trazendo pra você as informações de uma tentativa de homicídio Registrada aqui no bairro Vila da Paz De acordo com as informações, a vítima teria sido atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça Uma equipe do SAMU já esteve aqui no local Pra fazer o deslocamento da vítima até o Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos E esse indivíduo que você confere nas imagens Sendo resguardado aqui a segurança dele pelos policiais Seria ele o autor do fato A população pegou ele aqui Deu uma taca nele aqui como se fosse pra derrumento E aí ele se encontra nessa situação aí que você tá vendo E a nossa equipe de reportagem A equipe da TV Difusora Trazendo todas as informações Pra o nosso telespectador A população aqui acompanha O desfecho aí dessa situação E a gente vai trazendo aqui A equipe da Polícia Militar Tá aguardando aqui Uma equipe do SAMU Pra que ele possa receber atendimento E ele vai ser apresentado Lá na delegacia regional aqui da cidade de Bacabal Olha, nesse momento o indivíduo Suspeito dessa tentativa de homicídio Vai ser levado agora pro hospital Ele tem que receber atendimento Se fingiu de morto Pegou uma taca pra mais de 10 jumentos sozinho Mas aí também, né rapaz Ele queria aí tirar a vida do rapaz Utilizou uma garruxa Uma arma de fabricação caseira E ele vai ser apresentado Depois de ser levado pro hospital Na delegacia regional da cidade de Bacabal Nós ainda estamos ainda no calor da ocorrência Nós temos ainda poucas informações Sabe que esse indivíduo que tá aqui detido Que foi detido pela população Suspeito de ter efetuado um disparo em outra pessoa Foi perseguido, né Por populares E agarrado De pronto, o Espadão Águia chegou no local FT-02 Comandada pela aspirante Marli E mais a minha guarnição Como ele está lesionado Já foi acionado o SAMU Por conta da demora Nós vamos ter que fazer A remoção dele ao hospital Na nossa própria viatura E posteriormente Apresentar na delegacia de polícia A arma de fogo que teria sido utilizada Nessa tentativa foi encontrada? Não Até agora Nenhuma arma foi localizada Nós só sabemos que Teve um disparo, né Já chegou o nosso conhecimento Mas até o presente momento Não sabemos precisar Quem é a vítima Tenente Você saberia relatar o calibre da arma E o populares chegaram a relatar A motivação para tal ato? Não Até porque Não foi localizada essa arma, né Para a gente precisar Qual é o calibre Está certo E não tão pouco nós observamos A vítima Só sabemos que foi conduzida Ao hospital Para os populares Para a gente ver A gravidade do ferimento Saber de qual foi o instrumento Que foi Utilizado Para esse ferimento A vítima Você saberia relatar A parte do corpo Que ele foi alvejado? Segundo chegou A nossa central de operação Copom Na cabeça Olha, o indivíduo Suspeito Da tentativa De homicídio Lá da Vila da Paz Vai ser apresentado Agora Por que você atirou No rapaz lá? Chegou armado lá Com uma faca no bar E o rapaz lá Não sabia que você Estava com essa garruncha Por que você fez isso Lá com o rapaz lá? Ele era seu amigo Você tinha alguma Rixa com ele lá? Pou por pouco A população te bateu Lá, deu uma taca A gente recebeu A informação do Copom De que estava havendo O linchamento do rapaz E aí a gente chegou Lá para acessar a agressão Trouxe ele para o hospital E a gente está fazendo As averiguações finais Aqui na delegacia Aspirantes Da chegada da água A missão No local da ocorrência A população Chegaram a relatar Ou até mesmo o conduzido Chegou a relatar A motivação para ter o ato Sim Uma vítima no hospital Falou que foi um motivo Bem fútil Na verdade Ele chegou Na localidade Não cumprimentou Os demais E aí a vítima falou Você não vai cumprimentar Ninguém E ele acabou Deflagrando esse tiro Na nuca do indivíduo E o indivíduo está lá No hospital Só que está passando bem Ainda não Está tendo Teve os primeiros Socorros A ele lá E acredito que Ele não vai a óbito Esperante Aqui na delegacia A polícia Fazendo o boletim De ocorrência Pediu que O mesmo Retirasse Os pertences Que ele tivesse Em suas vestes E foi constatado Que havia com ele A munição Que ele utilizava Para municiar Essa arma de fogo Que ele utilizou Na tentativa Sim, sim Ele estava com Um pedaço de garruncha Ainda E com umas Pequenas pólvoras Ainda dentro Do calção dele E aí ele pegou E retirou E a gente está Apresentando esses objetos Agora na delegacia Nós somos acionados E de pronto A gente foi atender A ocorrência E acredito que Ela será finalizada Com sucesso